Além de ser futebolista profissional, CR7 virou um meme da internet e deixou de boca aberta algumas pessoas. E hoje vamos conhecer o CR7 e seus pertences. Mas antes de se esquecer, subscreva o canal, ative o sino de notificação, coloque o like para que o YouTube recomenda este vídeo a todas as pessoas. O Futebolista Europeu Cristiano Ronaldo é um dos apaixonados na área de coleção de caros. CR7 tem vários caros e se eu basear-me nele, acho que levaria 24 horas. Não é mesmo? Bugatti Chiron, veja esse carraço aí. Veja esse carraço, brother. Carro com 500 km por hora, lugares desenhados, sucessor do Bugatti Viron. E foi lançado pela primeira vez em março de 2016. W16 Quad Turbo, no entanto mais moderno de que nunca. Acelera de 0 a 100 km por hora em 2.5 segundos. Em 6.5 segundos, o carro acelera 300 km por hora. Isso não é caro, é um avião. É avaliado em 4 milhões de dólares. Aproximadamente a 246 milhões de medicais. Oh my God! Eu só consigo isso depois de 2.000 anos de trabalho. Lamborghini Aventador LP704. É um carro esportivo de motor central produzido pela fábrica italiana. Corre de 0 a 100 km por hora em 2.9 segundos. Com velocidade máxima limitada a 350 km por hora. Tem um motor V12, gera 700 cavalos de potência. Lançado em fevereiro de 2011. Avaliado em torno de 27 milhões de medicais. Que carasso! Rolls Royce Ghost. Caro esse inglês. Corre de 0 a 100 km por hora em torno de 4.7 segundos. Motor V12. Com uma velocidade limitada a 250 km por hora. E é avaliado em torno de 250 mil dólares. Não preciso repetir porque já disse anteriormente. Cristiano Ronaldo é dono das coisas. E no entanto, ele tem inúmeras casas luxuosas. Mas também acho que exagerei, né? Cristiano Ronaldo tem uma propriedade avaliada em torno de 1.4 milhões de euros. Comprada esta propriedade na Espanha. Concretamente em Málaga. Exclusivamente no bairro de Zagaleta. Com vista para a costa de Marbella. Essa casa tem 4 quartos. Dispondo das melhores vistas mediterâneas. E de costume, não termina aí. Ser 7 amador e apaixonado de casas luxuosas. Mais tarde, ele desembolsou uma quantia de 18.5 milhões de euros. Para a compra de uma nova casa. Situada na 5ª Avenida Luxuosa Área New York. Ou melhor, Nova York. Tem lugar para jogos de golfe. Ginásios privados. Sala de cinema. E piscinas infinitas. Que casal! O futebolista europeu classificado como poliglota da publicidade. Falando assim mais de 3 línguas fluentemente. E com informação ainda não confirmada. Ronaldo diz querer dar um stop na área de esporto. E migrar exatamente para a área de Hollywood. Acho que o gajo vai dar muito humor nos filmes que ele fará. O futebolista europeu Cristiano Ronaldo, nascido em 5 de fevereiro de 1982, com altura 1.87 metros, acompanhado pela Georgina Rodrigues, desde 2017, com 4 filhos atualmente, nomeadamente Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria dos Santos, Cristiano Ronaldo Jr., o moço que vai substituir o Cristiano Ronaldo na área de futebol. Venha cá filho. E por último o Mateo Ronaldo. Atua como extremo esquerdo ou ponta de lança. E atualmente joga pela Juventus e a seleção portuguesa. E em 2019 arrecadou cerca de 31 milhões de euros. E por fim tem 711 golos na sua carreira. Em 989 partidas. Se gostou do vídeo coloque o like para que o vídeo seja recomendado pelo Youtube. Subscreva o canal. Ative o sino. Nem todo famoso é rico. Juízo é tudo. Tchau.